O que é melhor pro nosso povo Olha o que o Álvaro fez, olha o que o Álvaro faz Não vão viver de promessa, discurso e conversa Eu quero a gente que traz Uma história de verdade, de honestidade Eu quero a gente que faz Álvaro, esse é honesto, esse é capaz Enquanto os outros ficam no blá 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 O Álvaro Dias fala e faz A gente quer respeito pra ser feliz de novo Quer alguém que lute do lado do povo A gente quer emprego e oportunidade A gente quer de volta a nossa dignidade Ciro, Ciro, a gente quer mudança Ciro, Ciro, de novo a esperança É Ciro na cabeça e o coração a mil É Ciro presidente, presidente do Brasil Ciro, Ciro, Ciro Ciro presidente, Ciro, Ciro Tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra mudar Mas tudo tem um jeito certo para consertar Mas tudo tem um jeito certo para consertar Precisa de preparo e de experiência Precisa de coragem, amor e competência Ciro, Ciro, a gente quer mudança Ciro, Ciro, de novo a esperança É Ciro na cabeça e o coração a mil É Ciro presidente, presidente do Brasil Ciro, Ciro, Ciro Ciro, Ciro, Ciro Ciro presidente, Ciro Ciro, Ciro Ciro é ficha limpa, Ciro é ponta firme Sabe o que fazer, você pode pesquisar Ele ama esse país, ele tem um compromisso De fazer tudo direito pra ver tudo melhorar Ciro, Ciro, a gente quer mudança Ciro, Ciro, de novo a esperança É Ciro na cabeça e o coração a mil É Ciro presidente, presidente do Brasil Ciro, Ciro Ciro presidente, Ciro Oh meu Brasil Vou ficar de bem com você Voltar a sorrir De novo sonhar Não quero mais viver assim Tristeza precisa ter fim Sacode a poeira Brasil Vamos todos juntos E juntos mudar Caminhar Geraldo eu vou Geraldo eu vou Vou de coragem, vida limpa Eu vou Geraldo eu vou Geraldo eu vou Homens de paz, firme e trabalhador Geraldo eu vou Geraldo eu vou Vou de família com respeito Eu vou Geraldo eu vou Geraldo eu vou A vida inteira ele se preparou Geraldo eu vou Geraldo eu vou Geraldo eu vou Olha ele aí de novo É só chamar que o homem vem Quando bate o desespero Meu amigo não tem erro Esse homem é ligeiro É só chamar que ele vem Vem com a coragem de encarar os desafios Vem com a firmeza de quem sabe aonde ir Vem com o pulso e o coração brasileiro De quem sabe o que é o certo e acredita no país E quando tudo parecia acabado Chamaram ele para dar a solução De economia ninguém sabe mais que o cara Esse é o homem que trabalha pra nação Quando tem fogo você chama o bombeiro Quando tem dor você chama o doutor Mas quando você quer a esperança de volta Chama o Meireles que ela bate a sua porta Chama, chama, chama o Meireles Chama que ele tem a solução Chama honestidade e coragem Que tem o pulso pra mudar a direção Chama, chama, chama o Meireles Chama que a esperança tá no ar Chama de quem traz no coração O sonho de um irmão Que veio lhe ajudar Chama, chama, chama o Meireles Bate forte meu coração Pra mudar a minha nação Pela família, pela paz Com esperança e união Eu quero um novo rumo E eu não tô sozinho Para um Brasil mais forte Só esse caminho Bolsonaro Muda Brasil, muda Brasil Muda de verdade Bolsonaro com amor e com coragem Bolsonaro Muda Brasil, muda Brasil Muda de verdade Bolsonaro com amor e com coragem Eu quero um Brasil livre Eu olho pro futuro Eu quero ver meus filhos Num país mais seguro A nova ordem é Muda de verdade Vai Brasil! Tá na nossa mão Eu sou Bolsonaro Pra mudar nossa nação Muda Brasil, muda Brasil Muda de verdade Bolsonaro com amor e com coragem Bolsonaro Muda Brasil, muda Brasil Muda de verdade Bolsonaro com amor e com coragem Brasil Meu querido Brasil O que fizeram com você Tô sofrendo tanto Por te ver assim E por todo canto Choro é um lamento De um coração Que grita em sofrimento Essa tristeza Meu povo vai ter fim Olha lá Aquela estrela que tentaram apagar Não se apaga, não se rende É o brilho dos olhos da gente Olha ela lá Olha lá Uma ideia Ninguém pode aprisionar Um sonho cada vez mais livre Acesa a esperança Vive Olha a lua lá Chama Chama que o povo quer Chama Chama que o homem dá jeito Chama que o homem quer É no lado dos braços do povo Chama Chama que o homem quer Chama que o homem quer Chama que o homem dá jeito É um Brasil feliz de novo Os poderosos podem matar Uma, duas ou três rosas Mas jamais conseguirão deter A chegada da primavera Chama que o homem quer 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 Chama que o homem dá jeito É um Brasil feliz de novo E é um Brasil feliz de novo Marina é a voz desse povo Que nunca desiste do nosso país que quer juntar as mãos crescer e ser feliz que não foge a luta em qualquer situação é honesto e trabalha pra ganhar o seu pão nossa pátria mãe gentil que é a marina presidente do Brasil eu tô eu tô com a marina eu tô com a marina Eduardo eu vou 18 é bom certo sim senhor eu tô com a marina eu tô com a marina Eduardo eu vou é a vez de ouvir a voz do cidadão seja na baixada, no cerrado, no sertão ou no planal pelo chão ou santual chega de tanta desigualdade quer ouvir felicidade capital interior vamos com a marina vamos melhorar a educação a segurança e a saúde tem que ter mais atitude meu irmão eu tô 18 é bom certo sim senhor eu tô com a marina eu tô com a marina Eduardo eu vou é a vez de ouvir a voz do cidadão vamos transformar o Brasil do cidadão 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 do cidadão